Agora olha aqui, presta atenção, Prefeitura de Aparecida e Governo de Goiás entregam cartões dos programas Mãe de Goiás e Dignidade. Patrícia Piazza tá acompanhando tudo, é com você, Pathy? Pois é, de importante aqui em Aparecida, viu? Manoel, a gente tá aqui na porta do Amfiteatro de Aparecida de Goiânia, Setor Vilagem e Garavelo, ao ladinho aqui da cidade administrativa da Prefeitura de Aparecida, onde 800 cartões serão entregues para esses dois programas que você citou. A gente tá aqui com o prefeito Vilmar Mariano. Prefeito, dia é importantíssimo, o Amfiteatro já tá lotado ali, o pessoal aguardando pela entrega desses cartões. Qual a importância desse tipo de trabalho social? Bom dia mais uma vez. São três programas que estão sendo entregues aqui hoje, o Mãe de Goiás, o Aprendiz do Futuro e o Dignidade. Então a gente fica muito feliz, a gracinha encaiada é essa pessoa junto com a SNAF fazendo isso aqui. É de 0 a 65 anos sendo atendida aqui hoje e o Aprendiz do Futuro ainda vai receber um kit aqui de material de trabalho pra ele ter condições de trabalhar. Então, mochile, tem tantas outras coisas. Então, alegria de poder estar aqui hoje fazendo o melhor pra essas pessoas que precisam tanto do olhar fraterno da gracinha encaiada, da SNAF e toda essa equipe que faz o bem pra cidade de Aparecida. Vou conversar aqui também com a SNAF, a primeira dama de Aparecida. SNAF, conta pra gente o dia muito importante. Explica um pouquinho desses programas sociais, né? E a importância dessas mulheres, principalmente, receberem esse auxílio, porque muitas vezes não tem uma forma ali de trabalhar, tem as crianças, né? É um apoio inicial pra que depois elas possam melhorar de vida também, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. É um apoio, como você disse, no geral. Tanto pras mães de Goiás, que tem criança de 0 a 6 anos de idade, que recebe o auxílio desse cartão, pra que ela possa ajudar na sua renda, que elas são de extrema vulnerabilidade. Nós temos o Mães de Goiás, o Dignidade, que é pra 60, 65 anos, até que esse idoso possa aposentar pra receber sua aposentadoria. Então, é um auxílio também. E o Jovem Aprendiz, né? Que tá aí, que são o aprendiz do futuro, que está aí, o pessoal tá vindo, inclusive, trabalhar aqui em Aparecida de Goiânia, direcionado pelas meninas lá do governo do estado de Goiás. Então, a gente fica muito feliz. Hoje, eles estão aqui recebendo o kit e saber aonde vão trabalhar. E quero aqui agradecer a nossa primeira-dama, né? Que tem esse olhar, esse carinho, em todos os municípios, todos os 246 municípios. Então, a palavra é gratidão à nossa primeira-dama, ao nosso governador, por estar unido também aqui em Aparecida, fazendo o melhor pra nossa cidade. Primeira-dama Gracinha Caiado, que é presidente de honra da OVG, aguardada aqui pra esse evento, também começa às 9 horas da manhã. Tô aqui com uma representante da OVG. Vamos contar pro pessoal de casa, inclusive, essa dificuldade de acesso a algumas mães, né? São mães do Cade Único, que são comunicadas por telefonema. E vocês estão tendo essa dificuldade também de acessá-la? Vamos lá. As mães, pra poder participar do programa, elas têm que estar com o seu Cade Único atualizado dentro do CRAS, junto ao município, né? Nós do estado fazendo esse filtro, com todas as características das mães, filhos de 0 a 6 anos, que estejam no Cade Único. E aí a gente pega todos os dados que ela informou ali para o CRAS. Então, a gente liga pro telefone, manda mensagem. Caso a mãe possa entrar no site ou da SEDES ou da Prefeitura, ver que seu nome tá na lista e não pode estar presente, pode procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social, que fica ali na Praça Cívica, em Goiânia, pra poder retirar o seu cartão. É um valor de R$ 250,00, até ela sair ali do critério e a gente torce pra mãe sair desse estado de vulnerabilidade e poder auxiliar aí sua família. É importante ficar atento ao telefone, então? Claro, é importante estar atento ao telefone ou entrar num site de comunicação, tanto da Prefeitura, tanto da Secretaria de Desenvolvimento Social e olhar o seu nome na lista. Hoje, 800 cartões sendo entregues aqui em Aparecida, mas é um projeto que abrange o estado todo, milhares de famílias já foram beneficiadas. Hoje a gente tem mais ou menos 160 mil cartões entregues em todos os estados, Aparecida já passou de 5 mil cartões, hoje é 800, mas a gente entregou desde 2021 um cartão aqui na cidade de Aparecida de Goiânia. Muito obrigada pelas informações, Manu. O pessoal chegou desde bem cedinho, desde as 6 horas da manhã, já tinha mãe aqui na porta aguardando ansiosamente pela entrega deste cartão de R$ 250,00. O valor é um valor pra impulsioná-la, pra ajudá-la na renda familiar. O pessoal já tá lá dentro do anfiteatro, porque vai começar agora, olha só, o pessoal já tá se dirigindo, inclusive, lá pra dentro. Vai começar esse evento de entrega dos cartões. Quem chega aqui também, quem é aguardada, é a primeira dama e presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado, que também vai fazer essa entrega desses cartões pessoalmente aqui a essas mães, a também os idosos do projeto Dignidade, né, e kits aí pra aprendizes do futuro, né, que são aqueles estudantes que também vão entrar no mercado de trabalho. Então, dia bastante movimentado aqui pela região do Vilagem de Garavelo, ao lado aqui da cidade administrativa, no anfiteatro municipal de Aparecida de Goiânia, pra entrega desses 800 cartões, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo pra gente aqui no Goiás no Ar. A gente tá acompanhando tudo e depois vai trazendo. Mas que boa notícia isso, né, realmente é muito importante. Essas pessoas precisam, sem dúvida alguma. A gente fica feliz de trazer notícias assim.